Sem pressa Olha aí, se eu botar 10 reais aqui Se eu botar 10 reais em um 9 A play vai começar a brincar A play começa a gameplay aqui já Vou colocar 16 aqui também Quero nem saber Só o número vermelho Meu coração é vermelho, vai se fuder Esse aqui, vou colocar aqui também Acabou, vamos embora, vamos brilhar É isso aí, vamos deixar com...